Nossa série especial de entrevistas no Mês da Mulher apresenta pra você um pouco sobre a líder do movimento feminino do Republicanos de Mato Grosso e vice-prefeita de Alto Garças, Angelita Rodrigues da Silva Morim. Nasci aqui em Alto Garças, fiquei cinco anos fora, fiz a faculdade de Direito e retornei pra cá. E sou apaixonada por aqui, minha cidade é Natal. Angelita, que foi mãe nova durante sua adolescência, estudou enquanto estava grávida de seu primeiro filho. Ela destaca a importância do apoio familiar, que para ela é a sua base. Eu sou uma filha a mais velha, de três irmãos, então graças a Deus minha família é muito unida, tenho meus pais, estamos sempre juntos. Hoje construí a minha família, há 23 anos sou casada com o Fernando, ao qual tenho três filhos, o Paulo José, o João Pedro e o Luiz Otávio. A família é união, então sempre preservei muito pela minha família. Eu falo que a mulher edifica uma casa, então não é minha família, não é perfeita. Tivemos várias dificuldades, como todas tem, mas graças a Deus superamos. E hoje eu sou muito feliz, graças a Deus meus filhos já têm um formado, formam agora em Direito, o outro começou a faculdade de Agronomia, o João Pedro, então com o meu pequeno em casa, de 11 anos. E a gente procura dar essa base, né? Então eu falo que com o Paulo eu me realizei como mãe, né? Que é formar um filho, né? Dar o estudo para o filho. Então com ele eu já, uma missão eu cumpri, faltam as outras duas. Na carreira pública, Angelita começou atuando como secretária de Finanças da gestão 2017-2020, onde esteve presente por três anos e três meses, quando pediu afastamento para disputar um cargo a princípio como vereadora. Em 2017, eu recebi o convite do Claudinei para assumir a secretaria de Finanças na gestão 2017-2020. E aí eu assumi a secretaria de Finanças. Nunca tinha trabalhado no órgão público, né? Não tinha conhecimento de como funcionava. E ali a gente aprende. Fala que só quem trabalha dentro do órgão público sabe as dificuldades e o real, o que acontece de verdade. E aí eu comecei a me interessar. E em 2019 eu avisei ele, falei assim, olha, eu vou sair, porque surgiu aí a vontade de ser candidata a vereadora. Falei, vou fazer algo pela minha cidade, né? E aí a gente fez o projeto. Estávamos lá no projeto de um novo partido, ajudei o partido, organizamos a chapa e tudo. E em julho, quem seria o vice, o Claudinei vindo à reeleição. E aí ele fez o convite para eu ser a vice com ele, participar junto do pleito eleitoral. No momento me assustei, né? Porque assim, nunca pensei... Eu estava pensando em entrar na vida pública, né? Mas como vereadora. E de repente você saia a vice. Como eu já tinha um conhecimento de como funcionava, tudo comunei com ele. Falei, então eu vou, mas eu vou para ser uma vice-presente também. Porque também é de costume, né? Geralmente vice fica quietinho, ajuda em alguma coisa, mas não efetivamente. E aí saímos, né? Candidatos, com a graça de Deus, Deus abençoou, fomos reeleitos. E estamos trabalhando para o município. A vice-prefeita ainda pontua a necessidade da participação feminina na política. No entanto, ela diz que apesar de ser um ambiente ainda machista, este cenário está apresentando mudanças e a mulher ganhando seu espaço. É importante, porque eu vejo que a mulher tem um diferencial, tem um olhar diferencial. Não querendo se comparar ao homem nunca, né? Mas eu acho que a gente tem como ser igual aí nos direitos, né? E essa que é a busca. Então hoje a gente vê as mulheres se destacando, né? Hoje nós temos a juíza, né? Temos várias juízas no Estado, temos a delegada, as vereadoras, né? Hoje temos duas vereadoras. Hoje uma é presidente da Câmara, né? Quer dizer, é uma responsabilidade que não temos medo de assumir, né? Eu como vice-prefeito, hoje estou como secretária de obras também. Então, assim, é um cargo que geralmente foi ocupado por homens. Eu digo assim, ah, mas é zona rural, não entende de estrada, não entende de veículo. Mas não é só isso, né? A secretaria não gira em torno disso. Para isso tem os encarregados, os gerentes que tomam conta. Então, eu acho que a mulher, ela tem um diferencial. E aí, em 2020, eu recebi o convite do partido para assumir o Republicanos Mulher do Estado de Mato Grosso. Também eu levei um susto, né? Não esperava. O partido é um partido que vem tomando forma, vem tomando força. Eu falo que, assim, para mim é gratificante. Ao mesmo tempo, eu fico assustada porque, às vezes, eu nem conheço. Tem mulheres, né? Que a gente tem lá no norte do nosso estado e a gente tem um contato e a gente sempre está procurando ajudar, auxiliar. Eu tenho um contato muito grande com a nossa vereadora Mileide, que é a vereadora mais nova do estado. Hoje ela assumiu também uma associação dos vereadores em Cuiabá. Então, assim, é uma troca de experiência muito importante. E, enfim, a gente fica grata pelas oportunidades que a vida vem trazendo. Com isso, a gente representando o estado. Então, tem sempre uma... Fui em dois movimentos já pelo estado. Então, a gente tem, assim, só gratidão mesmo pelas oportunidades que a gente alcança. Neste mês destinado às mulheres, a líder do Republicanos em Mato Grosso chama as mulheres do município para estar mais presente na política e contribuir com uma mudança em nossa cidade, estado e país. A gente sabe que tem as líderes da igreja, as líderes da comunidade, líder do bairro, sempre tem uma que se destaca. Venham fazer parte da política, não tenham medo. Eu acho que a mulher tem que ter coragem, e coragem todas têm. Nós temos aí tantas mulheres que fazem o papel da estrutura familiar, que criam seus filhos sozinhas, sabem da dificuldade que passa ali todos os dias, mas não desistem. A mãe é mãe, eu esteio ali dos filhos, que cuida das crianças, que dá o amor, o carinho, o afeto. E que essas crianças precisam ser amadas. Hoje o mundo que nós temos, que estamos vivendo, a gente vê tanta violência dentro de casa. E isso vai refletir com certeza lá na frente. Então que sejam guerreiras mesmo, que sejam apoiadoras dos seus filhos, acompanhem nas escolas, para que eles sejam uma criança educada, uma criança que vai ser um adulto com um diferencial. A gente sabe que toda criança tem um diferencial. Estamos aqui representando vocês, mas que tenham força, que tenham fé, se apeguem a Deus. Eu acho que nós temos que ter uma religião, independente de qual seja, mas nós precisamos ter Deus junto conosco, para dar força. Existem dias bons, existem dias ruins. Todos somos assim, ninguém é... Existem dias só felizes. As dificuldades da vida, do mundo, batem na porta de todas. Mas o meu recado é que sejam fortes, sejam corajosas, sejam guerreiras. E que Deus é acima de tudo e que com certeza as coisas acontecerão.